O objetivo do teatro no CBV não é a criação de grandes atores e grandes atrizes, não. É a melhoria dessa criança como pessoa. A importância do teatro no CBV para a vida desses alunos é eles se libertarem. Esportar-os! Esse trabalho interfere muito positivamente quando eles estiverem em uma universidade. Todos eles vão ter que apresentar seminário, defender o TCC, fazer artigos. E para fazer tudo isso, precisam estar prontos. Quem vai entrar, toma cuidado. Também construindo uma coisa, desfaz. O teatro traz benefício para qualquer idade, para a vida de qualquer um. Mas quando introduzido cedo, no caso do colégio, terceiro ano do ensino fundamental, ele serve como um instrumento no desenvolvimento dessa criança. Essa criança participa da aula jogando. E ele é convidado sempre a se colocar. Isso servirá para a vida dele como um todo, em qualquer área. O que é esse mesmo? Abertura